Olá pessoal do meu canal, tudo bem? Aqui é o Denis Aragão Vou passar algumas dicas e truques do curso de aerografia que o ministro já há um tempo já trabalhei com o curso já há 10 anos e de aerografia eu tenho 19 anos desde 2000 que eu trabalho com aerografia atualmente eu trabalho mais com tatuagem é uma arte que eu também me apaixonei e estou mais focado agora na tatuagem não que eu não faça trabalho de aerografia faço trabalho mais com uma renda a mais com hobby e tal sempre que aparece alguns trabalhos assim eu estou trabalhando na aerografia que é a minha paixão faço trabalhos em telas vocês vão ver aí muito trabalho meio automotivo é um trabalho que eu gosto bastante de fazer e eu vou passar um pouco do conhecimento aí sei que tem vários vídeos falando desse tema aqui mas espero contribuir aí no conhecimento de vocês primeiramente eu vou apresentar algumas ferramentas eu peço desculpa pelo improviso do vídeo porque eu não tenho o hábito de filmar eu sempre trabalhei com aula assim presencial eu deixei aqui uma luva de preto e uma sem nada justamente para poder ter a facilidade de ver e ver as peças que eu vou fazer uma desmontagem aqui num curso como a gente passava antigamente a gente começava do início então a gente começava conhecendo a ferramenta primeiro para depois começar uma aula totalmente a mão livre então para você começar primeiro você tem que entender um pouco do mecanismo do herói que parece ser muito complexo para algumas pessoas tem gente que costuma nem abrir nem desmontar por falta de conhecimento às vezes o herói acaba com o tempo desgastando eu vou passar aqui um modo bem básico com certeza vocês vão ver vídeos aí no youtube que já está falando isso já está informando esse básico aqui mas no decorrer das aulas dos vídeos que eu vou postar aqui vocês vão tendo mais conhecimento eu vou passando essa escala aí de conhecimento para vocês primeiramente eu vou apresentar algumas ferramentas que são algumas delas aqui vocês nunca viram mas eu acredito que o que eu vou falar aqui vocês vão adaptar algumas ferramentas tem algumas aqui que eu adaptei você vê que tem umas que são chanfradas aqui umas que eu já fiz uma modificação eu gosto muito de fazer essa modificação até o Zero Office eu faço uma customização às vezes eu deixo a molinha aqui um pouco mais mole para trabalhar com várias horas e alguns trabalhos que eu faço fora eu estava até separando alguns Zero Office para levar e qual foi os Zero Office que eu estava levando? um 04, um 03 e um 02 que é 020, milímetros o pessoal fala aí esse daqui para uma abertura maior esse daqui quase que 90% do trabalho feito com ele e o mais fino só para detalhe então você vai ver muitos artistas aí trabalhando fazendo trabalhos grandes e tal ele basicamente trabalha com modelos Zero 3 e o Air Office mais fino é mais com detalhe alguma coisa ali quase que 100% o Air Office Zero 3 milímetros então vamos lá depois eu vou apresentar essas ferramentas para vocês algumas de limpeza algumas que eu não aconselho a usar depois eu vou explicar o porquê tem algumas aqui que é para para interna fazer desmontagem interna e uma das das dicas primordiais aí para desmontagem do Air Office é que você nunca deve desmontar ele a cada trabalho que você for fazer você pode fazer uma limpeza básica aqui a limpeza básica que eu falo é que cada trabalho que você termina você trabalha o fluxo de ar aqui vou colocar um alto aqui só para testar coloquei aqui o engate rápido aqui eu tenho um pincel da Serra da Grossa eu não vou ter ele agora mas é que esse pincelzinho amarelinho da Tigre bem durinho você vem aqui com excesso tirou inteiro pode ser com tina ou gigante que você tiver aí depois você vem aqui no biquinho e tira o excesso sempre fica alguma coisa acumulada aqui sempre fica alguma coisa acumulada no bico e esse pincel ele vai servir como um apontador para você toda vez que você for trabalhar às vezes uma linha fina você usa o pincelzinho ali para obstruir essa ponta para você conseguir trabalhar melhor aqui eu uso geralmente um filtro quando o lugar é mais frio assim eu tenho um filtro do compressor mas esse daqui ajuda muito uso sempre mangueirinhas 0,4 milímetros tem gente que usa 0,6 e tem gente que usa aquela trançadinha eu já não gosto porque é muito pesada eu gosto de trabalhar mais livre a gente trabalha várias horas então vamos lá o básico aqui seria a desmontagem tirei o cabo aqui tirei a presilhinha aqui da agulha uma regulagem muito legal de vocês aprenderem é quando você tiver aí com diluente você coloca sempre que o diluente primeiro sempre que for usar deixou o ar sair para regular isso você vai desconectar aqui deixou o ar sair vai puxar para trás e depois vai girar para frente até parar apertou aqui para trás e girou para frente aí parou de sair fazendo isso você vai trabalhar com ele sempre de boa vamos supor que ele está com alguma sujeira interna aqui essa regulagem ela vai ajudar também aqui na ela se moldar até a sujeira que você estiver trabalhando aqui você não vai querer parar o trabalho ela vai se moldar você vai girar e ela vai se moldar aqui no bico enfim, vamos lá vamos para a desmontagem conforme vai passando os vídeos eu vou ficando um pouco mais livre para passar o conteúdo eu vou sempre passando alguma dica aí dentro desse processo aqui, essa agulha você sempre vem com uma com papel toalha, com tina e tirando o excesso vai ter sempre alguma sujeirinha tirei aqui a presilha vou tirar bem rápido para o vídeo não ficar muito comprido olha, essa mola aqui tem modelos aí mais antigos essa aqui é a original mas tem modelos mais antigos que você pode tirar essa mola porque ela é muito dura às vezes tem um aço muito forte você usa uma mola mais macia uma mola de cobre uma molinha desses modelos dessas réplicazinhas que a mola é bem macia olha, essa cavidade aqui ela sempre tem com modelos que tem esse parafuso aqui às vezes é uma configuração do cabo aí olha, esse estilo de gatilho que é um gatilho ele tem essa alcinha aqui no caso ele faz um tipo de alavanca depois eu vou explicar internamente como é que é esse funcionamento olha, essa pecinha aqui ela vem bauladinha, tá vendo? tem gente que monta ao contrário porque acha que essa peça aqui ela vai casar aqui dentro mas não é é o contrário ela tem uma curva justamente para ela fazer um calço aqui para poder puxar olha, vamos para a parte da frente eu tiro aqui a proteção olha, a proteção está um pouquinho sujinha eu venho aqui com um pincel com um tinhinhozinho e tiraria o excesso aqui eu tenho um alicate que ele tem um bico de plástico mas no caso você pode adaptar pode pegar uma termo retrátil ou usar um alicate normal ou passar uma fita, né? usar do mesmo jeito uma vez que eu não apertei muito eu só dei uma pressãozinha aqui olha, essa pecinha aqui é uma pecinha que você pode tirar o bico aqui, ó girando essa peça foi o meu amigo Yudi que me deu inclusive o Yudi está passando também vídeos de manutenção então vocês vão pegando aí tanto vídeos meus vídeos dele e vai tirando as dúvidas, né? cada modelo aqui tem uma diferença aí tem um tipo de experiência tem alguns vídeos aí que vocês vão ver mais vão ter mais informação essa daqui é a pecinha que vem no live off nem que vocês compraram aí eu costumo usar essa aqui o Yudi me deu aqui que ela abraça já a peça inteira ó essa pecinha aqui pra fazer a limpeza dela eu comprei essa outra peça aqui tá vendo? que ela tem uma agulhinha muito fininha e ela vai passar aqui e ela é meio chanfrada tá vendo? que ela tem um corte você vai passando dentro dela e tirando um excesso de sujeira muito útil aí pra nesse caso de limpeza, né? a gente nunca aconselha em hipótese alguma você deixar essas peças de molho no máximo ali uns minutinhos dentro de um tino pra você tá com a escovinha com o pincel de limpeza tá limpando o excesso, né? tipo assim alguma sujeira que fica aqui dentro ou até no bico mesmo você pode colocar o tino aqui e vai usando essa pecinha aqui girando pra tirar o excesso pra fazer essa tinta endurecer principalmente tinta acrílica tinta base d'água essa pecinha aqui ela tem uma contra rosca também caso esse biquinho ele quebre aqui dentro você consegue desconectar ele aqui e fazer a substituição enfim, aqui você vai ter essas escovinhas que você vai molhar que eu costumo usar essa aqui mais fininha eu molho e não tinha e vou tirando o excesso aqui vou girando e tirando o meu já tá bem limpinho depois eu vou gravar um melhor aí ele tá bem sujo pra ver esse processo aí de limpeza ó, no caso por que que eu não uso o contonete pra limpeza? eu tinha um modelo desse 03 e eu sempre que ia limpando internamente aqui com o contonete aqui ó, você tem uma microfibra aqui do algodão, tá vendo? esse aqui com o contato com o tina e a tinta ele criava uma gominha e ele ficava interno ficava, sempre que eu limpava ficava algum pelinho ali e esse pelo ele junta com os resíduos da tinta poliéster né, eu uso bastante poliéster não sei como seria o processo aí com a tinta base d'água talvez quem limpa com o fotonete quem usa tinta base d'água beleza, mas no meu caso com o tina deu muito ruim por que criou essa gominha e ficou num bico ali ela ficou obstruindo e a agulha só chegava até certo ponto ela não ia até o final aí eu senti muita dificuldade de tirar esse esse algodão por que endureceu até essa peça aqui eu tive muita dificuldade de tirar então não aconselho usar o contonete pro seguimento automotivo é o alicate que eu vou usar pra tirar a válvula só pra vocês entenderem aqui não sei se aqui vai dar pra tirar agora ó por que que não é aconselhado deixar de engolho porque sempre essas borrachinhas aqui ó elas podem vir a inchar ela vai inchar tá vendo tem uma aqui ó que ele tem uma pecinha que ela vai funcionar junto com o gatilho quando ela tá encharcada de tina ela incha e fica prendendo o gatilho que é um dos problemas aí principais pra manutenção é isso às vezes o cara deixa de molho a peça aí essas pecinhas aqui que eu mostrei ó que tem os oringos elas vão inchar e uma vez inchando isso aqui cara fica muito difícil até quando ela seca ela vai quebrar entendeu porque o oring ele ele quer um ressecamento e ele vai quebrar então vamos lá vou fechar aqui pra não ficar muito longo e vamos remontar aqui o herófio aqui ó essa peça aqui da válvula essa molinha você pode trocar também eu tenho essa pinça aqui ó essa pinça você pode fazer no torno uma pinça normal e você vai girando no sentido de horário aqui tira a mola troca põe uma mais macia se quiser ou você tem uma regulagem do gatilho aqui ó querendo deixar ele mais macio no sentido anti-horário que você deixe ele mais macio no sentido de horário que você deixe ele mais apertado cara por que você tá vendo essa chavinha de fenda aqui ó porque daqui eu tiro a bucha essa buchinha é onde ela prende essa agulha aqui os modelos mais atuais eles tem uma um tefãozinho que não tem esse desgaste contínuo os mais antigos não tem a borracha depois eu vou ensinar como é que faz essa borrachinha aí pra adaptar pro modelo de vocês enfim vamos lá pra montagem né primeiro vou colocar o biquinho aqui ó vou usar a ferramenta aqui pra colocar não precisa pressionar só um pouquinho ó sentiu um aperto aqui já foi venho de novo aqui com o bico vou usar o alicate vamos lá primeiro o gatilho o gatilho sempre essa parte cortada aqui ela é pra trás por que? porque quando você puxar ela vai até o final do da peça né do corpo do aeróbio pra colocar você vem e girou ó quando ela tem esse formato gira já tá dando contato aqui essa peça aqui muita gente tem dificuldade em colocar eu costumo colocar com a pinça pego aqui do lado ela tem essa voltinha eu jogo aqui ó e giro já foi pro lugar essa parte cavada vai lá esse contato com esse parafuso que tem eu liguei a mola e logo em seguida aqui eu jogo essa pinça aqui e aqui eu vou regulando mas se for se você quer trabalhar com o aeróbio mais macio você já você tanto pode regular aqui nessa puxada ó tá legal aqui como você pode regular aqui não aperta você pode testar quando tiver com conectador com o compressor então coloquei a agulha aí ó girando ó saiu aí eu vou fazer aquela aquela regulagem do álcool do diluente que você tiver né ó conectei aqui ó girei ó parou disso aí o compressor aqui já secou ó tem um resíduo aqui no caso com um pixelzinho da seda grossa eu vi retirando esse excesso aqui contínio de volta pronto pra trabalhar ó viu que eu regulei tanto aqui pra ficar macio pra mim que não entrou o cabo vou apertar mais um pouco deixa eu ligar o compressor aqui ó essa compressor é um pouco barulhento mas pra mostrar pra vocês então o modelo que é bem silencioso ó ó ó ó ó ó essa ferramenta que eu uso pra ir obstruindo aqui ó às vezes ela trabalha com latinha ela cria um vácuo quando você movimenta o aerófilo ela bate aqui principalmente na base de acrílica ela cria uma veladura aqui na hora que você tá trabalhando o aerófilo fica sem força fica sem força de trabalhar então no caso aqui dessa ferramenta pra você ir furando aqui ó essa ferramentinha sai pra furar ratinha tem muita coisa ó lá perfeito pra trabalhar aí conforme vai passando os vídeos eu vou me habituando a gravar e vou passando muito mais dicas aí pra vocês espero que tenham gostado do vídeo aí muito obrigado agora eu tô fazendo o vídeo só mostrando as mãozinhas aqui mas futuramente eu vou aparecer aí pra vocês beleza muito obrigado galera que me acompanha desde a época do Orkut espero que vocês deem um like aí no vídeo ativa aí pra poder ter mais informação eu vou falar muito mais da aerografia isso aqui foi só um básico aí pra vocês beleza brigadão a tinta não pode secar grande abraço tinta não pode secar tinta não pode secar tinta não pode secar O que é isso?